Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui com a nossa primeira opção de maquiagem para o Réveillon É claro que eu não poderia deixar de fazer umas maquiagens também pro Réveillon, né gente? Que eu amo e é lógico com muito brilho Então se você quiser conferir mais esse vídeo é só continuar assistindo e bora lá começar Vou começar hidratando aqui a minha pele com esse hidratante aqui da Vizela Que é o hidratante Walrus Gel, que ele parece com aquele da Neutrodina, ó E como eu não hidratei ainda a pele, vou usar ele aqui Base, gente, eu vou usar essa aqui que eu testei com vocês em um vídeo de 10 reais, vocês lembram? Que é da Any Flor, Any Color, enfim, não sei É a base líquida mate, ela parece muito com aquela da Ruby Rose, ó Só que eu testei ela com vocês e eu gostei bastante do jeito que ela fica Vou usar ela aqui hoje Base baratinha de 10 reais pra vocês Contaram pra mim que preferem o tutorial completo, né? Por causa da diquinha dos produtos e tal Então estou gravando completinho pra vocês, pele e tudo mais Mostrando todos os detalhes Que vocês gostam mais assim Então é assim que eu vou fazer O objetivo da Miss Leric, vocês sabem que eu amo, gente Na cor 1, vou usar aqui pra fazer toda a iluminação do meu rosto Contorno, gente, vou usar essa paleta aqui antiga da Ruby Rose, né? Que é a Check Flush E eu vou pegar esse tom aqui Blush, gente, também vou usar ele, ó Essa paletinha é linda, gente, olha isso Esse blush aqui, cintilante, que é o Abel Ester Vou pegar bem pouquinho Ó Tem que esfumar bem pra não manchar E olha que eu peguei bem, bem pouquinho Mas ele é lindo Super cintilante Muito pigmentado Eu vou vir com a esponjinha aqui Só pra dar uma quebra Iluminador também vamos usar dessa paleta Ela tem dois iluminadores, ó Um mais champanhezinho e um mais douradinho, tá vendo? Vou pegar esse champanhezinho aqui Estouro Ruby Rose, né, amiga? Olha esse aqui Você tá doido? Coisa mais linda Gente, o que é isso? Minha casa tá sendo invadida por Pardal e Bem TV Deixa eles lá, ó Olha esse aqui É isso aqui que a gente quer no nosso Réveillon, amiga Eu vou trazer aqui Aquela Vibes Narizinho também Ó E na pontinha, né? Pele devidamente iluminada Agora eu vou selar com esse pó da Playboy aqui Véio de guerra, né, amiga? O foto Famosíssimo Tirar todas as marcações Gente, não sela Antes de fazer isso Isso aqui é importantíssimo Importantíssimo, importantíssimo Porque senão vai ficar aqueles riscos, sabe? Quando você tirar a foto Dois riscos Duas bolsas embaixo da pele Então não sela sem tirar Pelo amor de Jesus Com tudo retirado ali Todo o excesso Vou vir encarcando o pozinho, ó Aí fica tudo lisinho, tá vendo? Porque não selamos por cima do acúmulo E o rosto inteiro também, né? Pra maquiagem durar, amiga Tem que tacar pó, tá? Você pode até não gostar Depois você taca a bruma por cima Mas pode tacar pó nessa pele aí Senão na primeira música Você já derreteu toda Barre tudo Vou dar aquela corrigida na sobrancelha Com o produto que vocês não aguentam mais ver Essa bruma aqui é da Letícia de Paula Dá aquela abanada Pra secar tudo Os olhos, gente Vou usar essa paleta linda aqui, ó Da Mari Saad Que é a Special Day Gente, eu amo essa paleta Marrom mais rosado É a Sweet E eu vou esfumar ela aqui Em toda a área externa aqui, ó Do olho Sabe? Um esfumado bem basicão, ó Bem tranquilo Só em todo o côncavo aqui, ó Já esfumando Coisa simples de fazer, ó Agora a gente vai pegar esse aqui, ó Que é um marronzinho mais café com leite mesmo Que é o Rony Rony Pra gente Só escurecer o côncavo Dessa maquiagem Você só vai vir Com ele Dando profundidade aqui, ó Nessa linha do côncavo Tá vendo? Ó Tá vendo a diferença, ó Da profundidade que já deu ali no côncavo? É só isso que eu vou fazer com ele Gente, eu quero usar uma sombra branca Nessa paleta não tem Então eu peguei essa aqui da Playboy, ó Mas pode ser que qualquer sombra branca Se você tiver um pó bem clarinho Também funciona Mas eu já peguei essa daqui da Playboy Que eu já usei na make da... Lá do Instagram Lembrando que lá no Instagram Tem várias opções também, tá gente? São opções aqui e opções lá E ó Pega o branquinho Vou aplicar aqui todo esse início Eu acho esse branquinho aqui A cara da noiva E a cara do Réveillon, gente Sério Com certeza minha maquiagem Vai ter algum que branco assim Porque ó Olha como que isso abre o olhar Deixa muito bonito Eu amo Isso já fica maravilhoso Vou voltar com aquele pincel dos marrons Só limpando aqui Aqui passarem um delineador E é linda, gente Mas a gente gosta de brilho, né? Então vou usar esse pigmento aqui Que inclusive foi o que eu usei Na minha maquiagem de noiva, gente Pra casar Que é o da... O Carmine da 3 Gente Os pigmentos da 3 São um dos mais bonitos Sério Eu amo Eles são mais carinhos Tipo 20 reais Mas são perfeitos Olha isso aqui Olha isso aqui, gente A beleza Ele parece rosa Mas ele reflete mais dourado, tá? Um pouquinho de fixador De colinha De glitter Colocar um pouquinho aqui na mão Um pouquinho Meu Deus Ih, gente Eu vou pegar aqui, ó Com o dedo mesmo E vou colocar Só nesse meio aqui Entre o branco e o marrom Vou vim depositando Não quero muito também Só um toque Gente, ó Agora eu vou fazer um delineado aqui Com esse delineador da... Da Belo Charme Que eu tô amando Já contei pra vocês Ele é perfeito Vou fazer um delineado gatinho Aqui pra gente poder Colar o cílio E eu já volto Pra gente terminar Vou usar rímel, ó E esse aqui da Eudora Que vocês sabem que eu amo E vou aplicar ele nos cílios superiores Pra gente colar o cílio E nos inferiores também Vou usar só máscara Embaixo hoje Ah, não Vou fazer um esfumadinho marrom Clarinho Acho que vai ficar bonito Na mesma ordem Que a gente aplicou em cima, gente Aquele rosadinho primeiro E o mais escurinho também aqui, ó No cantinho mais interno, ó Só isso mesmo Agora eu vou aplicar rímel E meus cílios postiços E eu já volto pra gente Aplicar o batom Voltei, gente Olha esses cílios Ai, tudo, né E de batom Eu vou aplicar um nude hoje Mas você pode aplicar um rosa Que vai ficar lindo Um vermelho também Que fica show Mas como eu já usei muito vermelho Com vocês Ai, será que eu aplico nude ou rosa, gente? Ai, acho que eu vou no rosa, hein? Ó, eu ia no nude Mas eu fiz com opção de batom nude Lá no Insta E vermelho eu já falei pra vocês Que eu fiz Eu ia falar pra vocês Que eu fiz muito no Natal Então, vamos de rosa Ai, meu Deus Olha esse rosa É um rosa bem fúcsia E pronto, gente Olha a perfeição que é esse batom Ai, achei que ficou Tudo com esse batom E aplicar o nude Mas também fica lindo, ó Só que esse aqui Eu achei bem legal Pro Réveillon, né? Que normalmente As pessoas A maioria usa branco E um batom assim Colorido Pra dar um tchan E pronto, gente Ficou assim o resultado final Opção de maquiagem Para o Réveillon O que vocês acharam, gente? Ai, eu sou apaixonada Nesse olho Com marronzinho glitter E esse cantinho branco Sério, eu amo Não poderia deixar De trazer assim pra vocês O batom ficou Um close à parte, né, gente? Ó E é uma maquiagem Fácil de fazer, tá? Parece, tipo, muito produzida Mas vocês viram aí Dois marronzinhos Um glitterzinho Um branquinho ali Ou begezinho Tanto faz É da sua preferência E pronto, gente, ó Eu espero muito Vocês tenham gostado Esse vídeo agora Vou deixar aí um close, né Que é a melhor parte Dessas produções Vocês tenham gostado Dessa opção aí De Réveillon Comentem muito Se vocês gostaram Se vocês não viram Me acompanhem lá no Insta Que lá tem outras opções Diferentes dessas aqui Então tem muita opção Pra vocês se inspirarem aí Tá bom? E é isso, gente Clica em gostei Pra me ajudar Comenta se você gostou Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? E eu vou ficando por aqui Um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau